Quem não conhece o ator Caio Blatt, que na Globo é muito querido por fazer diversas novelas famosas e agora ser o personagem Geandro, na novela O Sétimo Guardião. Mas nem tudo são flores. Após uma grave acusação na Globo, Caio Blatt se pronunciou pela primeira vez sobre o caso em que foi denunciado por atriz de O Sétimo Guardião. Isso porque as atrizes disseram que foram assediadas por ele. E ele também fez um desabafo em que considerou como atitude covarde. O ator, que interpreta o personagem Geandro na novela das nove e já está encerrando seu trabalho na trama, se mostrou indignado com as acusações de assédio, que já estão sendo apuradas pela Globo, e afirmou que foi pego de surpresa. Terminamos a novela no clima ótimo, e fui surpreendido hoje com a notícia mentirosa e anônima a meu respeito, que me deixou indignado. Se algum colega ficou ofendido com qualquer atitude minha, que se identifique e me procure, para que eu tenha ao menos a chance de me retratar. O assédio é uma atitude covarde, assim como uma denúncia sem provas e sem autor, disse Caio Blatt ao jornalista Léo Dias, do UOL. O caso teve início após o próprio Léo Dias ter publicado nesta quarta-feira, dia 15, que a Globo estava apurando denúncias das atrizes contra Caio Blatt por assédio nos bastidores de O Sétimo Guardião. De acordo com as informações, a assessoria de uma atriz da novela, que pediu para não ter sua identidade divulgada, confirmou as acusações, e também disse que pelo menos outras cinco atrizes sustentam as mesmas reclamações contra o ator. Nos bastidores da Globo, a informação ganhou muita intensidade nesta semana, quando Caio Blatt organizou uma festa de confraternização em sua casa, assim como a gente já noticiou aqui no canal. E você, o que pensa disso? Deixe aqui abaixo o seu comentário, a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, se Deus quiser, valeu!